No início do confinamento, pareceu-nos bastante importante manter a relação da comunidade escolar com a biblioteca. E nesse sentido, pensámos em lançar questões semanais de escolha múltipla. Dentre os vários temas que analisámos, o tema de etiqueta e boas maneiras pareceu-nos bastante pertinente. Este tema não curricular, mas transversal e importante para a formação integral do aluno. Abordámos inicialmente questões relacionadas com a ética digital e o comportamento online e nas redes sociais. E depois a reação dos alunos e dos professores foi tão boa que acabámos por alargar outros temas que não as relações digitais. Aconselho de todas as bibliotecas a adquirirem o livro de etiqueta moderna, porque é um excelente livro de consulta para os alunos. E mostrar-lhes até que a educação e as boas maneiras são sempre um excelente cartão de visita. Seja em que circunstância foi. Nunca tínhamos abordado este tema, porque dentro das atividades que tínhamos promovido na biblioteca, nunca aconteceu. Não porque não tivéssemos já pensado nisso, mas porque nunca calhou. Mas tensionámos com dar continuidade a esta atividade até com a vinda do escritor à nossa biblioteca, se a pandemia assim o permitir. Quero terminar apenas com uma frase da Coco Chanel, que foi a frase do lançamento da atividade, que diz não é a aparência a essência, não é o dinheiro a educação, não são as roupas, é a classe.